Tudo bem com vocês? Hoje eu quero uma meta de 20 likes Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Estava ali no mar, eu quero ver o bicicleta O bicicleta chega A polícia é um idiota Não está acabando a vida do cara Houve uma máquina acabando isso dele não, eu não vou passar de fase Se tu não postar o vídeo, eu vou mandar que a gente banhe aí, viu? E ela banhe? Deu tudo também Nem se a pessoa não joga com o pai Não, não tem nada a ver não Pô, acho que a botanha acabou, eu vou morrer Morri Não, quer dizer, fui capturado É, vai Revive vídeo E aí galera, fui capturado Eu não, personagem Então, eu vou botar aqui pra lá e vi, eu vou por você, eu vou gravar aqui aqui pra lá e vi que a gente vai aqui pra ver o vídeo, então eu vou deixar aqui Agora eu vou deixar aqui o vídeo, eu vou deixar aqui, por favor pra vocês também, e também me acompanhar aqui pra vocês